Quem sabe dança, quem não sabe balança A mulher anda na frente e a cachaça vai atrás Quando chega sexta-feira, mulherada vem atrás Pega logo no canto, dá uma leisadinha Querendo dar uma voltinha no meu Fusca, velha gás E o som é muito invocado Foi eu mesmo quem fiz com o falante furado E vocês precisam ver Quando chega no sábado, todo mundo quer andar No meu Fusca, velha gás A mulher anda na frente e a cachaça vai atrás Todo mundo quer andar no meu Fusca, velha gás A mulher anda na frente e a cachaça vai atrás As mulher pega no meu pé Fica me zoando, o assoário tá furado Passa a mão no canto, todo empoeirado Só vejo o vovão gritando, que trem mais invocado Não sei se é porque eu sou gostoso demais Ou se elas gostam de cheiro de gás É assim que eu gosto de ver Todo mundo quer andar no meu Fusca, velha gás A mulher anda na frente e a cachaça vai atrás Todo mundo quer andar no meu Fusca, velha gás A mulher anda na frente e a cachaça vai atrás Quando chega sexta-feira a mulher anda bem atrás Pega logo no canto, dá uma leisadinha Querendo dar uma voltinha no meu Fusca, velha gás E o som é muito invocado Foi eu mesmo que fiz com o palante furado E vocês precisam ver Quando chega no sábado Todo mundo quer andar no meu Fusca, velha gás As mulher anda na frente e a cachaça vai atrás Todo mundo quer andar no meu Fusca, velha gás As mulher anda na frente e a cachaça vai atrás As mulher pega no meu pé Fica me zoando, o assoário tá furado Passa a mão no canto, todo empoeirado Só vejo o vovão gritando, que trem mais invocado Não sei se é porque eu sou bonito demais Ou se elas gostam de cheiro de gasolina Aí meu amigo Se você não comprou sua BMW ainda É só contratar com o seu Fusca Faça como eu Gasolina tá cara Beleza galera, segura aí na bateria Segura na bateria, quero ver a galera aqui em Januária Hoje ao vivo é de Miss Batista Gravando o volume 3 Dessa vez em Januária Agradecer a presença aí do meu amigo Branquinho Trouxe 3 linhas de uísque O porronda aqui de Januária agora E também o Raimundo Campello Mas o Rosene Chegou também Olha eles aí Diretamente de São Paulo Aqui puxou Do Edmilson Batista na BNB Clube Segura meu amigo Dia lindo de sol Estrela brilha no céu As abelhas berrando E as vacas fazendo mel Tô apaixonado Perto daqui bem longe Vejo o tempo parar Vou subir no pé de alfaça Pra melhor enxergar Tô apaixonado Ela me deixou a ver navios Eu fiquei sem mães, sem pais, sem filhos Meu cachorro me chamou de louco Acho que ele exagerou um pouco Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Preciso te ver Amanhã vou lá hoje Amanhã vou é hoje Amanhã vou lá hoje Eu preciso te ver Que lindo de sol Estrela brilha no céu As abelhas berrando E as vacas fazendo mel Tô apaixonado Tô apaixonado Perto daqui bem longe Vejo o tempo parar Vou subir no pé de alfaça Pra melhor enxergar Tô apaixonado Ela me deixou a ver navios Eu fiquei sem mães, sem pais, sem filhos Meu cachorro me chamou de louco Meu cachorro me chamou de louco Acho que ele exagerou um pouco E agora? Amanhã vou lá hoje Amanhã vou é hoje Amanhã vou lá hoje Preciso te ver Amanhã vou lá hoje Amanhã vou é hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou é hoje Eu preciso te ver Aro, bim de Januária Lindo, lindo gente, a gente agradece a presença aqui Do homem do saco de açúcar que mudou pra Januária Diz que aqui é a terra das mulheres bonitas A terra da cachaça do Norte Mineiro Segura aí, Tony, como é que é? Vamos lá? Seu corpo me queima, minha morena é gostoso demais Viajo na beleza do seu corpo, seu beijo tem sabor de mel Seu corpo me queima, minha morena é desejo no ar Estou parado nesse seu chamego, morena, seu beijo me leva no céu Seus olhos da estrela clareando minha vida Musa de poeta, minha frase preferida Morena me ama, faz amor comigo E vira e mexe, a gente briga, amor Esse é o tempero pra nossa paixão E vira e mexe, manda eu embora Se arrependo, chora, chora de paixão E vira e mexe, a gente briga, amor Esse é o tempero pra nossa paixão E vira e mexe, manda eu embora Se arrependo, chora, chora de paixão Quem sabe dança, quem não sabe, só balança E se você não dança e nem balança, fica só olhando Seu corpo me queima, minha morena é gostosa demais Viajo na beleza do seu corpo, seu peixe Tem sabor de mel Seu corpo me queima, minha morena é desejo no ar Estou parado nesse seu chamego, morena seu beijo me leva no céu Seus olhos são estrelas variando minha vida Musa de um poeta, minha frase preferida Morena me ama, faz amor comigo E teremos que a gente briga amor Esse é o tempero pra nossa paixão E vira e mexe, manda eu embora Se arrepende, chora, chora de paixão E vira e mexe, a gente briga amor Esse é o tempero pra nossa paixão E vira e mexe, manda eu embora Se arrepende, chora, chora de paixão Vamos lá Só humilde E vão balançar, como é que é? Segura aí, meu querido Eu tô gostando de ver Essa festa linda aqui no Januário Eu vou chamar aqui essa mulher da Busa Pedrez Se ela dançar legal, hein Eu vou já dar logo um CD pra ela Tá bom? Segura, como é que é? Uh! Ao vivo Essa morena quando pinta o rosto Até o vento para de ventar Mas se é noite e a lua aparece Mas se é dia o sol vai brilhar Uma sacama quando ela nada E se agita quando ela sai Me rosca tudo de me sufocar Me dá um cheiro no meio do povo Depois me ensina como vou te amar Ei, morena Morena podre, dança um chote Vem, morena Vem me ensinar o cabelo do norte Ei, morena Morena podre, dança um chote Vem, morena Vem me ensinar o cabelo do norte Bom demais É o Ney do Sars O menino lá de Cariana Vem com ferril Enroscar nas pedras Pra respingar em seu coração Serena as nuvens Só pra refrescar o seu corpo O liso cheiroso do mar O arco-íris logo se forma Só pra chamar a sua atenção Me rosca tudo de me sufocar Me dá um cheiro no meio do povo Depois me ensina como vou te amar E agora? Ei, morena Morena podre, dança um chote Vem, morena Vem me ensinar o cabelo do norte Ei, morena Morena podre, dança um chote Vem, morena Vem me ensinar o cabelo do norte E o poeta vem cantar na rua Pede o maestro pra trocar pra ela Todos flores chamam de flores nova E os moldes só vem me pesquisar E o cantador canta as suas modas Só pra os seus olhos Ela me olha Me rosca tudo de me sufocar Me dá um cheiro no meio do povo Depois me ensina como vou te amar Ei, morena Morena podre, dança um chote Vem, morena Vem me ensinar o que aprendeu do norte E agora? Ei, morena Morena podre, dança um chote Vem, morena Vem me ensinar o que aprendeu lá no norte As meninas do norte de Minas Vou falar Boa demais Segura, Tony E vão balançar O capim mexeu o pau na priá Como é que é, Tony? Segura aí Eu recebi de uma gata gostosona Era um final de semana Não um chequinho pra segunda A mina chique numa calça sem tropeio Ela chega e apavora dentro do BNV Eu sou frantiça, me mato de trabalhar Um chequinho detonado Eu que tive que pagar E chavecando quase sem o telefone Minha grana foi pro dono Mas ela jurei pagar E chavecando tava afim de me ganhar Mas com ela o jogo duro Ela vai ter que me pagar Eu vou meter ela no pau Eu vou meter ela no pau A gata do BNV Me chavecando, chavecando E o que eu quero é receber Eu vou meter ela no pau Eu vou meter ela no pau É top modo sensual Mas com ela o jogo duro Eu vou meter ela no pau É paixão, nega Eu recebi de uma gata gostosona Era um final de semana Um chequinho pra segunda A mina chique numa calça sem tropeio Ela chega e apavora dentro do BNV Eu sou frantiça, me mato de trabalhar Um chequinho detonado Eu que tive que pagar Me chavecando quase sem o telefone Minha grana foi pro dono Mas ela jurei pagar Me chavecando, tá afim de me ganhar Mas com ela o jogo duro Ela vai ter que me pagar Todo mundo! Eu vou meter ela no pau Eu vou meter ela no pau A gata do BNV Me chavecando, chavecando E o que eu quero é receber Eu vou meter ela no pau Eu vou meter ela no pau É top modo sensual Mas com ela o jogo duro Eu vou meter ela no pau E vão balançar que é com o Edmilson Batista Desse jeito aqui O homem é cruel Um abraço aqui pro Ney do CD Acabou de chegar aqui juntamente Muito bem acompanhado com a sua esposa Aquele abraço, hein? É cruel! Segura aí aí, como é que é? Tá ficando chamegado Você é a maior paixão que eu tenho em minha vida O amor bateu em minha porta O amor bateu em minha porta e eu mandei entrar Como se fosse um passarinho perdido no espaço Abrindo o ninho dos meus braços e eu mandei pousar Assim como Deus criou em minha vida Assim como Deus criou inverno e primavera Fez mulher e homem, a bela e a fera Criou no meu peito só pra te amar Tenho sonhos, só pra vê-la O meu mundo criou vida ao conhecê-la Nos meus braços Quero tê-la Fiz o céu pra você ser minha estrela Você é o melhor domingo de sol e calor É brasil que me sedia no meu coração Seu corpo empranha no meu como se fosse a vida Fazendo a luz mais colorida em minha escuridão E quem amar alguém assim vira um leão tomado Um tigui sem garra, um peixe pisgado A vida é pequena pra tanta paixão E quem amar alguém assim vira um leão tomado Um tigui sem garra, um peixe pisgado A vida é pequena pra tanta paixão Tenho sonhos, só pra vê-la O meu mundo criou vida ao conhecê-la Em meus braços quero tê-la Fiz o céu pra você ser minha estrela Tá ficando bom demais Você é o melhor domingo de sol e calor É brasil que me sedia no meu coração Seu corpo empranha no meu como se fosse a vida Fazendo a luz mais colorida em minha escuridão E quem amar alguém assim vira um leão tomado Um tigui sem garra, um peixe pisgado A vida é pequena pra tanta paixão Tenho sonhos, só pra vê-la O meu mundo criou vida ao conhecê-la Nos meus braços quero tê-la Fiz o céu pra você ser minha estrela O meu mundo criou vida ao conhecê-la Beleza galera A festa aqui tá ficando mais bonita É de Miss Batista aqui hoje Ao vivo O cowboy do teclado Vamos mandar assim pra galera De muitos, claro Tá aqui marcando Rapaziada da 93FM Rapaziada da 98FM Aquele abração pra vocês Ao todo o lecultor Todo o lecultor da rádia Que tá aqui hoje marcando presença Nesta festa Que é simplesmente um luxo Um abraço pro homem do Saco de Salle E também a mulher do Cati Fruta E o Dedé da Espaço Livro Gravou um CD agora Esse CD estoura Nem que seja caindo em cima de uma pedra Vamos lá A cidade está tão fria Eu não pude me conter Já tem vários lugares À procura de você Só um bar estava aberto E daqui deu pra notar Uma luz semi-apagada Uma moça abraçada Com o rapaz naquele par Eu vi os dois se afastando E a porta se fechando Tive que me retirar Tive que me retirar Tive que me retirar Conheci o carro dela Sobre a calçada de um bar Eu vi os dois se afastando E a porta se fechando Tive que me retirar Já perdi toda a parada E eu não pude me conter Hoje ela está com outro Eu não vou me humilhar Só eu sei quando sofro Nesse mundo de ilusão Eu estou desesperado Peguei o trem errado Vou ficar na contramão Conheci o carro dela Sobre a calçada de um bar Sobre a calçada de um bar Eu vi os dois se afastando E a porta se fechando Tive que me retirar Conheci o carro dela Sobre a calçada de um bar Sobre a calçada de um bar Eu vi os dois se afastando E a porta se fechando Tive que me retirar Conheci o carro dela Sobre a calçada de um bar Sobre a calçada de um bar Sobre a calçada de um bar Eu vi os dois se afastando E a porta se fechando Tive que me retirar Beleza, a festa é nossa É aqui do povão hoje em Januária Edmilson Batista Banda um abraço também aí Pra Alternativa FM Rapaziada lá de Itacarambi De Manga, de Cariana Na Bahia A terra do saquecista Que veio hoje especial Assistiu o show do Edmilson Batista O Túlio do Tecrado Lá de São Paulo O Lucas E também mais uma vez aí O Raimundo Campello Da Som Tropicali Tá aqui marcando presença Mas o Rosene E também quero mandar um abraço Gente, a toda a galera De São Francisco Que tá aqui hoje Marcando presença nessa festa Linda Sensacional aqui Do Edmilson Batista O Cowboy Do Tecrado Vamos balançar Porque quem sabe dança Quem não sabe Só balança Se você não dança E nem balança Pode ficar olhando As balarinas dançar Aqui a Luciana E a Águia Aquele abração Pro cês, hein Ela tá doidinha Pra arrumar um namorado Segura aí Comigo é desse jeito Vamos balançar Vamos balançar Vamos balançar O nosso amor O nosso amor é tão lindo Sozinha Sozinha é impossível ficar Vem me consolar Vem me consolar Vem me consolar Volte logo amor Veja só como estou Vem me consolar Vem me consolar Vem me consolar Vem me consolar Vem se inscrever Vem me consolar Vem me consolar Va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va Não me deixe só, não me deixe só E agora? Volte logo amor, veja só como estou Não vou te esquecer, vem pra mim meu amor Nunca irei deixar nosso amor Se acabar, enquanto eu existir Só amo você, hein meu filho? E vamos abraçar que é comigo, é senhor? Oi! Sem você Não dá mais para viver Coração sofre sem te ver Amor e pecado tudo a ver Dentro de mim Volta Ter você perto de mim Abraços e beijos, tudo enfim Eu só queria te sentir Dentro do peito Carinhos Não posso viver sem carinhos Coração sofre sem saber O quanto eu amo você Sem você Sem você Eu sei que vou sofrer Volta 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 pra mim Volta 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 pra mim Volta 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 pra mim 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 Sem você é perto de mim, assim Carinhos, não posso viver sem carinhos Coração sofre sem saber, o quanto eu amo você Sem você, eu sei, eu vou sofrer Volta, volta pra mim Volta, volta pra mim Volta, volta pra mim Meu amor E vamos balançar, que é comigo, é desse jeito aqui Segura, meu amigo Igual ano flutuando pelo céu Vou navegando num barquinho de papel Igual ano flutuando pelo céu Vou navegando num barquinho de papel Pra ver você, pra ver você Pra ver você, pra ver você Lá do céu e as estrelas Eu não posso te entregar Meu amor, eu tenho tudo E me falta o teu olhar Lá do céu e as estrelas Eu não posso te entregar Meu amor, eu tenho tudo E me falta o teu olhar Lá do céu e as estrelas Igual ano flutuando pelo céu Igual ano flutuando pelo céu Vou navegando num barquinho de papel Pra ver você, pra ver você Pra ver você, pra ver você Lá do céu e as estrelas Eu não posso te entregar Meu amor, eu tenho tudo E me falta o teu olhar Lá do céu e as estrelas Eu não posso te entregar Meu amor, eu tenho tudo E me falta o teu olhar Uou, 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 uou Você vai sentir na pele agora Todo o mal que sempre me causou Você já não está mais que essa bola Está mais por baixo que Chegou a hora de me dar o truco Você foi pra mim muito ruim Não quero te ver mais nem um pouco Agora vai e não volta mais aqui Você tem que pagar, você tem que pagar 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 Você vai sentir na pele agora Todo o mal que sempre me causou Você já não está mais que essa bola Está mais por baixo que Chegou a hora de me dar o truco Você foi pra mim muito ruim Não quero te ver mais nem um pouco Agora vá e não volta mais aqui Você tem que pagar, você tem que pagar Você tem que pagar, você tem que pagar Você tem que pagar Você tem que pagar, você tem que pagar Você tem que pagar Você tem que pagar, você tem que pagar Tchau, tchau. Quando nós nos conhecemos Tão depressa me apaixonei Me dediquei sempre a você Liferi meu coração Você nunca me amou Quando dizia me enganava Agora que tudo acabou Não tem conserto pra voltar atrás Seu amor não foi legal Foi pra mim como um cristal Já quebrou não tem conserto Tudo acabado Tudo acabado entre nós dois Vou procurar um novo amor pra mim Porque o seu É tão fofo e traiçoeiro Foi amor de travesseiro Durou somente na cama Ao fim Quando nós nos conhecemos Tão depressa me apaixonei Me dediquei sempre a você Liferi meu coração Você nunca me amou Quando dizia me enganava Agora que tudo acabou Agora que tudo acabou É tão fofo e traiçoeiro É tão fofo e traiçoeiro Foi amor de travesseiro Durou somente na cama Tá ficando não Tá ficando não E vamos balançar Quanto tempo eu te procurei Meu coração queria te tragar Finalmente eu te encontrei E da minha vida o que será Muita apaixonada eu estou Mas minha paixão não vale nada Você não pode ser o meu amor Porque você não pode ser o meu amor Porque você como outro é casada Quanto tempo eu te procurei Quanto tempo eu te procurei Quanto tempo eu te encontrei E da minha vida o que será E da minha vida o que será Porque você como outro é casada Lergue meu bem Lergue meu bem Lergue esse homem Eu quero ver você Divorciada Divorciada Lergue meu bem Lergue esse homem Você precisa ser a minha amada Lergue meu bem Lergue meu bem Vida aqui de Januária E a gente agradece Toda a galera que está aqui Marcando presença Aqui do norte de Minas Gerais Inteiro Que curte aí o Edmilson Batista E um abraço também aqui Para a galera de São Paulo Que está aqui hoje especialmente Final de ano Aqui nessa festa linda Que é simplesmente Um luxo Vamos balançar meu amigo Segura Fui um forró Na casa do seu mané Nunca vi tanta mulher Tava boa Brincadeira No chiado do chinelo Cavaneiro Nunca cansa Mulherada lá na van Chega a levantar Coeira O seu negado Coladinho Agarradinho Era mais de três Mulher pra cada homem No salão Apagaram o lampião No meio da brincadeira O cabra entrou E começou a bagaceira Era pegando Derrubando E comendo logo O cabra tava muito louco No salão Era pegando Derrubando E comendo logo Chegava e cava Pugadinho E deu no chão Era pegando Derrubando E comendo logo O cabra tava Muito louco No salão Era pegando Derrubando E comendo logo Chegava e cava Filha do negão No chão E o seu mané No meio da escuridão Procurava suas filhas Preocupado E o negão Era pegando Derrubando E comendo logo O cabra O cabra tava muito louco E o cabra tava muito louco No salão Era pegando Derrubando E comendo logo Chegava e cava Filha do negão No chão Segura no chão Quem sabe dança Quem não sabe balança Foi um forró Na casa do seu mané Nunca vi tanta mulher Tava boa Brincadeira No chiado Do chinelo O saponeiro Nunca cansa A mulher Anda lá Andando Chega E leva A tapoeira Do chinelo Negado Coladinho Agarradinho Era mais de três Mulher Pra cada homem No salão Apagar o Lampião No meio Da brincadeira O cabra O cabra Era pegando Derrubando E comendo logo O cabra Tava muito louco No salão Era pegando Derrubando E comendo logo Chegava e cava Filha do negão No chão Era pegando Derrubando E comendo logo O cabra Tava muito louco No salão Era pegando Derrubando E comendo logo Chegava e cava Filha do negão No chão E o seu mané No meio Da escuridão Procurava suas filhas Preocupadas Por negão Era pegando Derrubando E comendo logo O cabra tava muito louco no salão Era pegando, derrubando, fumando logo Chegava, ficava filha de um neguinho no chão Segura! Beleza galera, segura no rio da bateria Que agora eu vou sortear a camiseta A mulher da blusa P3 Já ganhou hoje uma camiseta E agora eu vou chamar aqui O Branquinho também já sorteou 3 litros de uísque Da Neiluke Cabeleleiro E também o Raimundo já sorteou O Raimundo da São Tropicano, mas o Rosene Já sorteou 3 boné e também mais 3 camisetas E a gente agradece aqui a galera de São Francisco Minha cidade natal O Zezinho do Som tá aí também marcando presença Olha ele aí, ó Daqui eu tô vendo ele E toda a galera, meu irmão Donho Tá marcando presença com o povão lá da Chibóia Aquele abraço pra vocês E comigo é desse jeito aqui Tá quase chegando o final Já é 5 horas, tá dando 6 O povo não foi embora ainda Eu já tô suado todo O povão tá de camiseta molhada E é assim que o Edmilson Batista gosta Vamos fazer aqui mais duas Tá bom? Acho que tá bom Vamos fazer mais duas Segura aí O meu amor me deixou e eu fiquei só E que eu fiquei muito bom E que eu fiquei morto De amor Hoje eu quero um amor Que me dê carinho E não me deixe aqui sozinho Hoje eu quero paz pra amar você Na minha vida você chegou e abriu caminho Não posso mais ficar sozinho Preciso de você E de você pra me amar, pra me querer E você pra me querer, pra me amar O homem quando tem uma paixão no peito Ele chora, não tem jeito Chega a suspirar E de você pra me amar, pra me querer E você pra me querer, pra me amar O homem quando tem uma paixão no peito Ele chora, não tem jeito Chega a suspirar O meu amor me deixou e eu fiquei só Fiquei feio, fiquei mordido De amor Hoje eu quero um amor que me dê carinho E não me deixa aqui sozinho Hoje eu quero paz pra amar você Na minha vida você chegou e abriu caminho Não posso mais ficar sozinho Preciso de você E de você pra me amar, pra me querer E você também querer pra me amar O homem quando tem uma paixão no peito Ele chora, não tem jeito, chega a suspirar E de você pra me amar, pra me querer De você também querer pra me amar O homem quando tem uma paixão no peito Ele chora, não tem jeito, chega a suspirar Beleza gente, muito obrigado vocês todos que vieram nessa festa linda O meu abração, vou fazer a saideira A gente agradece humildemente Todo povão que curte o Edmício Batista no carro Os camelôs, qualquer coisa Muito obrigado vocês Fiquem com Deus Até outro dia Muito obrigado, eu vou fazer a saideira Obrigado o Teclisom O Lucas O Neido Sá, que é lá de Cariana O Betão Forrozeiro lá do Retiro Forvão do Retiro O Neido Cedeu, produtor musical Muito obrigado gente Fiquem com Deus Obrigado aí do Teclado O Dedé da banda Espaço Livre Ele falou que faz sucesso agora Dedé, se você tem história, nem que seja numa pedra E também, meu muito obrigado O Elvis, da banda Imagem Olha a saideira Tchau gente Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Obrigado.